eita danado o canal bateu 500 mil inscritos eu vou falar para todo mundo acho que ele não sabe eu vou andar menina chega eu vou te falar um negócio desce do cavalo eu vou pegar o bolho lá na frente não vamos já tu vai cheira 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 segura o cavalo deixa eu te falar o cavalo vai ter o 15 mil inscritos amarrar ele o cavalo está assustado vamos vamos ai meu deus perdeu pela escangaica botei ai meu deus curtea de oi oi bateu 500 mil inscritos mas eu acho que ele vai citar um menino oi mulher você rinde a janela é hora de isso a quatro horas rapidinho oi eu estou se cagando ai um um Uma, duas, três... Teu leleu! Teu leleu! Ninguém! Vai, vai! Fala um! Cuida! Vou falar! Mateus quinto mil inscrito no Youtube! Eeeeeee! Bota o bateiro! Bota o bateiro! Bota esse oito na façada! Eeeeeee! Bota o bateiro! 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 Eeeee! Danilo! Uh! Numidade boa cara! Estou feliz demais! Graças a Deus! Danilo! Sabe o que? E aí galerinha? A gente bateu quinhentos! Eeeeeeeee! Uh! Bora! Eeeee! Para! 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 Nossa! O memorável! Não é coisa de carro aqui não! É! É! A gente vai comer churrasco mas! Vamos! Bota! Bota churrasco! Vai churrasco! Vai churrasco! Vai! Errei! Vai! E aí! Vem aí! Um milhão boa! Um milhão boa! Quatro milhão! É! E aí! Uh! Uh! Churrasco passa embora! Não! Tudo é sua! Não! 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 É! É! Vamos fazer uma casena! Por agora vai para o feinão! Comece o churrasco! Eeeee! Vem! Eu não aguento isso também, não. Pega, Dudu. Não, não, bicho. Toma. Pega, Toma. Eita. Vai, vai. Não aguento a nada. Não aguento a nada. Não, pega um, vai. É um pra cá e outro pra cá. É um pra cá. Mas nem dessa de pé, hein? Pega pra você! Pega pra picônia aqui, ó. Pega pra picônia. Vem, ó. Que rapa? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Se voar de uma base, voar de um ar, vai. Não viu não. É um perna bom com uma flacuete? É um perna bom? Percando, brincando a pessoa. O que André? Estava dando minha boca a pimenta. Ei, olha, André. Foi a pimenta, mas eu foi sem querer. O que André? Estou dando a minha boca a pimenta. Estou dando a minha boca a pimenta. Estou dando a minha boca a pimenta. Ei, meu Deus. Não, está bom, Vilmar. Melhorei. Ela roubou, ela roubou. Estou boa toda. Minha galerinha, estamos aqui na fazenda. Churrasco. É, comemorando meus 500 mil inscritos. E, mano, aquele dia. Vocês viram que ele jogou com barreiro. E ele gosta muito de linguiça. Olha, olha todas as coisas que eu vou fazer com ele. Valeu, galera? Só ele. Vou preparar direto para ele. Sério! Esse sonho é esse! Vai, 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 vai! Rebora! Rebora! Vai, rebora! Vai, vai... Vai, 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 vai... Oi! ele gosta muito de farol vou fazer, ó deixa o que eu contei com ele ele jogou de... tá bom ele jogou de toaçu, galera ele gosta muito disso aqui prepara e aí, e aí olha aí, irmão o irmão gosta de cara olha aí, vem, vem vamo aí bota o farol ... Tá com o quê? É para o Maraguinhos. O Gilmar está a fazer com o Gilmar e com ele achar rindo. Gilmar não achar rindo não, pô. Pera aí. Vai escalar. Ei, querida galerinha. Rapaz, eu vou querer com ele. Ele recebeu as podelinhas. Mas eu, né, e minha turma aqui. Não queria esquecer nunca, né. Agradecer primeiro a Deus. E segundo a vocês. Esse... 500 mil inscritos, né. Deus abençoe a todos. Aquelas que assistem também, que assistem. Quem é meu fã. Deus abençoe a todos, ó. É o quê? Se inscreva no canal, continue assistindo. Compartilhe e conte, né. E é o quê? Xopapai! 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 Ai, gente. Tchau, tchau.